E aí No No I can't stand this You are Breathe No You don't get to tell me what to do You don't get to tell me anything We're Are you even listening? I count three and aircraft canons Three what? Que foda mano I'll be safe Safe? I haven't been safe since I found you I found you, remember? You were out there on your own and you'd still be out there if it wasn't for me I thought I was going home There won't be a home if we don't stop the banished You keep saying that We're outgoned, outnumbered I know I saw condors over there I'm going to dig through them and find one with the working sleep space drive And when you're done with this war We'll get away from here Far away 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 That's what I can find Canons first When I get back We can look We can see We can see Look at him Look at him What are you doing? Caramba, o visual, a ambientação tá massa, hein? Olha a arma, cara, o detalhe. Nossa, vamos gerar dos veículos também pra gente poder pilotar. Caramba, mano. Olha os pássaros, cara. As árvores. Olha o mapa, rapaz. Olha o mapa, rapaz. Olha o mapa, rapaz. Quebrou o escudo. Olha que foda, velho. Nossa, parece que tá muito top o jogo, cara. Nossa senhora, que isso, mano? Essa é a próxima. Isso foi uma granada que ele usou, né? Cara, o jogo tá bonito, viu Olha Quando eles lançaram o Halo 5 Guardians, né Que foi o último jogo que eles lançaram aí Eu já achei um negócio impressionante pra cacete Olha agora no Xbox Series X, velho Que negócio lindo, mano Eles fizeram questão de dar essa rodadinha assim Só pra poder, pra gente ficar babando o celular Nossa senhora O Master Chief tá com o HP meio zoado, ó Algumas armas bem familiares ali Eu lembro daquela ali que ele pegou Essa daí, ó Essa arma de plasma, detralhadora dos inimigos Outros alienígenas, foda Caramba, eu não achei foda esses inimigos aqui Eu não lembro se eles tem no jogo original Faz tanto tempo que eu não jogo o Halo, mas Acho que tem sim aqueles inimigos com as armaduras ali, mas O que que tem? Destruir o East Ah, tá, ele tem que destruir as metralhadoras, ó No Norte, no Leste e no Oeste Caralho Um shot, um kill, hein Olha, rapaz Você caçou o escudo da parada ali, ó Todo jeito Nossa, o cara pulando pro lado ali Poder desligar a granada Que louco, velho Top, mano Nossa, o senhor Na cara Foda, velho Os efeitos sonoros característicos do jogo, cara Que muito louco isso The UNSC lost this war months ago Your people are broken Scattered Haunted Defeated By me Eu gostaria de dizer que era difícil, mas não era. Nós estamos um passo atrás, sempre. A rainha já está sob o nosso controle. Certo, o Auditorium está bem. Bem, o Auditorium e o Banished compartilham o mesmo objetivo. Nós lutamos juntos para honrar a vontade dos Atriox. Mas, sem desafio, eu fico cansado, perdido, solo. Mas... Estou ouvindo agora, Stan. Esta é a minha última luta. Uma verdadeira testa da natureza. A nossa história. Não nos deixe ambos. Coloque um fogo no seu coração, Spartan. Coloque suas mãos. Coloque forte. Eu vou. Unidas. Caramba, mano. Desafiando o Tiff ali mesmo, cara. Muito louco, viu, velho? Muito louco. O gráfico está bonito para caramba ali. O cara fala que parece que eles estão em posse do Anel. E ele e a outra facção que ele comenta ali, que acabou de fugir o nome aqui, eles compartilham o mesmo objetivo. E ele está meio que desafiando o Tiff, cara. Que louco isso. Esperamos que você tenha gostado seu primeiro olhar a campanha do Halo Infinite. A campanha mais ambiciosa que eles já criaram, ele vai poder explorar o Anel do Halo, que é bem mais amplo do que o anterior, do que os anteriores né, 10 vezes mais o processamento por pixel que o jogo vai ter no Xbox Series X, efeitos visuais mais complexos, ele falou É meus amigos, ele falou ali no finalzinho que nos próximos meses a gente ainda vai ter mais coisas que eles irão mostrar ali do Halo Infinity e provavelmente de outros projetos do Xbox também, só que desta vez eles mostraram somente o modo campanha e eles devem mostrar também o modo multiplayer, que é um modo assim, muito pesado, pesado que eu diga assim, é muito famoso sabe, é muito gostoso de jogar, eu mesmo já joguei um pouco e realmente ele é muito divertido, então assim, eu curti tudo que foi mostrado aí, e agora eu quero saber de vocês, cara, o que vocês acharam desse gameplay demo que eles apresentaram do Halo Infinity, convenceu vocês aí, vocês esperavam um pouco mais, eu vou adorar ver a opinião de todo mundo, e não se esqueçam daquele likezinho maroto, e por favor meus amigos, ajuda a gente demais aí nos vídeos, vocês não tem noção, se inscrevam no canal pra poder ajudar a gente nessa estrada de 50 mil inscritos, e ativem o sininho com todas as notificações, beleza meus queridos, eu vou ficando por aqui, um beijo, gostou, seu Deus molhado pro pin esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos! Tchau, tchau!